Sacarose, dextrose, maltodextrina, maltose e lactose. Nós vamos falar sobre esses açúcares, na verdade esses carboidratos, com vocês nesse vídeo. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata. A sacarose é uma molécula conhecida de todos nós. O açúcar de mesa, o açúcar mascavo, o demerara, é uma sacarose. A sacarose é a junção de duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose. E isso recebe o nome de sacarose. Então o açúcar que você ingere, você pode ter certeza, você está ingerindo metade de glicose e metade de frutose. Essa é a sacarose. A dextrose, na verdade, é um nome bonito para a glicose. Dextrose e glicose é a mesma coisa. E você consegue comprar dextrose principalmente nas lojas de suplementos para atletas. A dextrose, ela tem a sua absorção pelo nosso organismo bem rápido. E os atletas gostam disso, porque depois de um treino para repor a energia perdida, a glicose que foi perdida, foi queimada no exercício, eles usam o repor com carboidrato, na verdade, de absorção bem rápida. A maltodextrina é um pouquinho diferente porque ela é um polímero de glicose. São várias moléculas de glicose, juntinhas uma da outra, formando tipo uma corrente, né? E geralmente isso aí está ligado ao amido. Ou seja, a quebra da maltodextrina é um pouquinho mais demorada do que a dextrose. Mas também assim ainda é um carboidrato de absorção mais rápida um pouco do que os carboidratos comuns. A maltodextrina, ela também é bem usada pelos atletas, pelo pessoal da academia, principalmente antes do treino e alguns usam até mesmo durante o treino para fornecer a energia necessária, para não dar aqueles picos relacionados à queda de glicose. A lactose, provavelmente você conhece, vem do lacto. Na verdade, o leite, ele é uma fonte de lactose. A lactose é a junção de duas moléculas. Uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. O interessante a respeito dessa molécula chamada lactose é que geralmente as pessoas já na fase adulta não têm a enzima lactase que quebra essa molécula chamada lactose em duas, que é a glicose e a galactose. E muitas pessoas têm intolerância ou até mesmo hipersensibilidade à lactose. Tanto é que você vê nos produtos alimentícios escrito, olha, quem tem alergia aos derivados do leite, isso aqui contém lactose. Geralmente as pessoas não podem ingerir esse tipo de alimento. A maltose, ela não se forma nos alimentos. A maltose, ela é, digamos que a fase quase que final da quebra de um amido, quando sobra ali somente juntos duas moléculas de glicose. Duas moléculas de glicose juntinhas é a maltose, também chamado de dissacarídeo, que é duas moléculas de glicose juntas. Isso acontece na digestão no nosso estômago, no nosso intestino. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque é muito importante a escolha do tipo de carboidrato que você vai usar. Nós precisamos de glicose no nosso corpo, mas existem alguns carboidratos que são de liberação de glicose lenta e alguns carboidratos que são de liberação de glicose muito rápido. Aqueles chamados de carboidratos de alto índice glicêmico, que é rapidinho absorvido e provocam um pico de insulina bem alto e muitas pessoas não podem sofrer esse tipo de coisa. E dependendo do que você está fazendo também, não é aconselhável você ter picos de glicose e nem de insulina. Um dos casos específicos é no caso, por exemplo, de pessoas que estão no treino ou de pessoas que têm problema com diabetes e têm uma queda muito rápida de glicose, chamada hipoglicemia, e têm que repor a glicose muito rapidamente. Mas isso geralmente dá para se fazer com dextrose ou até mesmo com sacarose. Você conhecendo o seu corpo e como funciona a absorção das moléculas para dentro da sua corrente sanguínea, isso é muito importante, porque você vai estar apto a resolver problemas corriqueiros, como por exemplo o caso da hipoglicemia e também o caso dos atletas usando todas essas moléculas que eu acabei de falar. E conhecimento é algo específico e muitas escolas, muitas faculdades não ensinam bem essa matéria. E é muito importante você saber. A gente tem que saber como é que funciona, como é que é a fisiologia do corpo humano. Fisiologia é um estudo, é uma disciplina, é uma cadeira que está em todos os cursos na área de saúde e isso não é diferente aqui com a gente. O curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil também tem essa disciplina. Esse curso é voltado para profissionais de saúde da área natural. Ou você que é um outro profissional e quer se especializar na área da saúde natural. Tratamentos naturais e também prevenção usando métodos naturais. Curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil que tem o objetivo de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho no que diz respeito à área da saúde natural. Aqui você entra como aluno e você pode sair como um professor, como um palestrante, como um profissional liberal que tenha a sua própria clínica, os seus próprios atendimentos, atendendo os seus clientes, pacientes. São várias as áreas de atuação de um terapeuta naturopata. Esse curso tem uma duração de dois anos. No final dos dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, que é importante. E você pode atuar na área da saúde natural, com tratamentos e também com prevenções, auxiliando os seus clientes e pacientes a terem uma melhor saúde, a prevenir as doenças e também a tratar, reverter alguns problemas de doença. Você pode atuar, por exemplo, em spas, em lojas de produtos naturais. Você pode ser um palestrante. São várias as possibilidades. Esse curso é totalmente online. As aulas são ao vivo. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador e vai aí com certeza aprender muito, obter muito conhecimento a respeito dos tratamentos e das terapias complementares alternativas, podendo atuar com certeza na área da saúde natural, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO. E o mais interessante desse curso é que você vai aprender a cuidar de você, a cuidar da sua família e ainda ter uma profissão, mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. E visto o cenário que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, mais do que nunca há a importância de você aprender a cuidar da sua própria saúde usando métodos naturais. Por exemplo, fortalecendo o seu sistema imunológico para combater os intrusos do seu corpo. Usando, por exemplo, terapias como o ozônio. A ozônioterapia é bastante empregada em vários procedimentos, principalmente no que diz respeito àquelas pessoas que têm problemas com cicatrizações de feridas, que é o caso, por exemplo, dos diabéticos. Todas essas possibilidades estão diante de você que optaram por fazer o curso de Naturopatia da Indústria da Saúde Brasil. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de Naturopatia. Obrigado. Obrigado.